Faz tudo em flau Uma busca iludir Com tantas promessas Com tantas coisas à volta Sim, boa tarde, Berdianos Berdianos para o mundo fora Sim, mas até hoje, hoje não sei lá com o Gaúcho Gaúcho e Mari Não sou tranquilo Olha, acho que está ainda tranquilo na vida Só tranquilo, né? Não dá espera também, mas tudo cá Verdeano, mas é direito Sim, mas até hoje Hoje não sei lá com o filme, as ideias com o Gaúcho Gaúcho, você ali Motiva o que a minha senhora foi nem para a moda, né? Sim, sim Não queria só saber um bocadinho de vida De vida de boa, com aquele vida de Berdianos, né? Ah, então Ele é uma vida tranquila Eu estou muito chato Eu tenho alguém calmo Eu tenho alguém que está bem Com tudo de alguém Então procura mesmo para andar bem com alguém Então tá bom então O Gaúcho, o Gaúcho foi conhecido através do vídeo que é fazer terrorista Gaúcho, como é que ele é para fazer aquele vídeo? Defender o povo Defender o povo Onde é que você nasce, Gaúcho? Nasci na Cava Verde Cantar no que você tem Nunca sabe, né? Nunca sabe O Gaúcho é o nome próprio, Mari Meu nome é Gaúcho Eu poderia chamar Gaúcho do bem Mas para fazer o bem Mas para fazer o bem Para fazer o bem O bem é uma coisa que A idade de menino Não pode manter a carreira Para ser a minha vida Gaúcho, que é o primeiro vídeo que você fez? Foi difícil, né? Foi uma coisa que Na hora que eu coloquei a morna para o povo E Coloquei a fazer coisas para defender E a minha única maneira que eu acho de defender o meu povo É com ele Coloquei a carne de porco E torrame E galinha para dar terrorista Para comer Não é muito bom na galinha E de pôr a pôr a pôr com fruta galinha No gatinho para não dar Gaúcho, a maioria que a minha família tem reagido Saber o que você está na boca do mundo? A minha família Hoje eu reajo Eu quero reagir Porque está muito interessante Dias que Deus está contente comigo Durante o gatinho Nada mais Falando nisso Gaúcho já tem o teu vídeo No Youtube É Gaúcho do bem Eu espero que você está hoje É ministro Gaúcho Flancar o vídeo de boca Que dá mais sucesso Foi que ele terrorista Foi através do que o like que foi conhecido, né? Foi através do que ele é assim Fala agora que o povo tenta receber os vídeos Eles têm recebido Graças a Deus E o povo sendo anhelado Por isso Cada vez com mais força Nós estamos assim Não tem junto a nós tudo Para não mudar a cabeça Se o Gaúcho tem uma mulher? Não tem uma mulher Boa casada? Não quer casada Mas não tem uma mulher bonita Bonita, né? O teu filho também, né? Não tem filho, é Gaúcho Imigrante que trabalha para vocês quantos? Que gata paga? É um pouco, é orgulho Eu estou comendo coisas que quer dizer Eu acho que tem uma barriga lá também Sim, a barriga é a cria e o bico é a cria E o bico é a cria e a camisa de botão é a cria para fora Primeiro, camisa de botão É só comida de carum Festa da Caverdiana, lê uma frase A Caverdiana tem parte boa e tem parte mal Às vezes é bom, às vezes não O Caverdiano é fazer alguma coisa Pra a guerra E aquilo é bom Mas do resto o Cabo Verde não tem que divertir, apesar que ali ainda que acabaram com a cultura, mas no Cabo Verde eles começam a acabar com a cultura. Ali ainda não tem pila, batuco, não tem rabola, não tem tudo isso. Mas no Cabo Verde já se torna muito, não se torna muito. Artista com os verdes? Artista Cabo Verde é cada vez melhor. E tem alguns também que terão muita chance. É a hora que você está no Cabo Verde porque está ligado, nada. Se eu sair fora, já vou cantar. E é outro ar que está para atacante. É outro ar que está para atacante, vou botar não sei qual. CVMA? Por querer. Para morre? Para morre isso, por querer está comanda na CVMA. Para o CVMA é uma coisa juntada com Angola, nunca podia juntar com ninguém. Nós é um país pequeno e não só de nós chegamos. E agora que você está fazendo essas coisas, você está colocando no meio e para morre que não, não tem que estar. E depois alguém que será que tem competência. É uma coisa que os bem indicam que o povo ainda crê cada canto. é uma coisa que a cultura de Cabo Verde, que é essa também. É essa também. É essa verdadeira cantora e valor. Nosso festival? O festival também é essas coisas. Quem é que eles crêem? E o festival está gastando mais dinheiro no hospital. E no festival é que vai fazer uma coisa, uma solidariedade. Porque quando alguém está na Cabo Verde está morre, tem uma maneira de evacuar para fora. Mas está gastando dinheiro só no festival. Então, qual o que você está fazendo com a Polícia de Cabo Verde? A Polícia de Cabo Verde tem um bom, tem um mau. A polícia de Cabo Verde está maltrato. A polícia de Cabo Verde está maltrato. A polícia de Cabo Verde está maltrato. É um zero. No hospital tem que ter comprado o caixão primeiro. Depois, pouco não está bem. Para o modo de morte é certo. A hora que vem. Dor na cabeça está maltrato na barriga. Dor na peça está maltrato na ujo. E... É um palhaçareiro que está lá. Tags de Cabo Verde. Tags de Cabo Verde são muito à vontade. Para uma exército está à vontade. É essa que você está mandando lá. Mas a polícia tem que tomar conta disso. Essa está mandando mais de que polícia? Piscador. Piscador na Cabo Verde, Ué, está buscando suas vidas. Eles têm muito apoio. Eles têm muito apoio. Eles têm muito apoio. É uma vida muito arriscada. Vida demais. Outra está bem. Estava aparecendo em outro país. Outra está morre. Você é uma marca que tem que pegar. Você é uma que ele não se... É uma riqueza. Ele é que estava buscando mais a escatarar de consideração. Sima Cabo Verde, Sima um parque. Venderam para lá de chinês com um monte de coisa. É... Não. Vendedor ambulante. Vendedor ambulante... Para mim... É um jargão... Espetacular. Para uma vez que você busca comida totalmente para seus filhos. Se sofre. Bombeiro de nossa terra. Cabo Verde. Estou sempre atrasado. Estou sempre atrasado. Para mais de condições também. Estou escatando portas. Com o colegão. E na hora que está chegando, tem aquele bombeirinho. E aquele carrinho pequeno. A gente tem que levar a lata de água na cabeça para apagar a luz. Então ficou melhor do que levar o bombeiro. O que é político de Cabo Verde? Político pelo menos que ele que sabe é uma porcaria. E o que você gosta? Que ele não precisa também de uma memória que está reagindo. Pelo menos gravar a testemunha. Com o fato. Algum criou hoje o que está fazendo. Seleção de Cabo Verde. Seleção de Cabo Verde. Seleção de Cabo Verde. É uma boa seleção. Mas... Só que ele perde o jogo. Fica muito contente. Aquele treinador assim que é muito bom. E segundo grande a fraude. O que é que ele devia fazer. Não estão para poder falar, não estão? Para morrer. E o menino está curioso lá na casa. Por isso ele sabe também. Bom, ali jogo contra Marrocos. Que as mais jogavam o Sebe Maguentes. Catacumicano e Porco. Eles levam um fecho de galinha. Lá para Cabo Verde. Eles sentem ele dando a galinha. Que o jogador de Cabo Verde. Ele estava passando. Ele estava só na canja. Com uma barriga vazia. Para poder ir para jogar. Então, eles sentem a Cabo Verde no cu. Então, o treinador de Cabo Verde. Ele podia arranjar. Fecho de carne e porco. E vai com as lãs nas terras. Como eles são catacumic. Carne e porco. Também terá-se cheiro de carne e porco dentro da cola. Estão ali no cuticoco. Mas ele tem a experiência de fazer isso. Então, ele não dá para as malas. E o que você vai ser catacumic. Ele não dá para as malas. Ele vai embora. Mas não dá para as malas. Ele não dá para as malas. Muitas porco. Ele não dá para as malas. Nós tínhamos TECV. Não, não. Ele não dá para as malas. Não dá para as malas. Ele não dá para as malas. Seu porquê de incompetência. Esse que tem respeito, esse que tem respeito para o povo ficar perdendo. Ela está sofrendo por causa disso. Derrota contra Ulisses? A Flávia foi corajosa, uma mulher corajosa e luta. E como Flávia tinha muita experiência, pode ser dele cinco anos e pode ganhar mais um bocadinho de experiência. Ele vem com política de Neves, política de Neves que serve para ele para nada. De maneira que Neves fosse para isso, que até jurava ele. Coisa que você espera de Ulisses Gosseli depois que tenha ganhado? Cumprir se tiver. Tudo aquilo que Flávia metafose, pfose, sei que eu consegui fazer tudo, ao menos metade pfose. Que cara que vou ter este apoio? Parabéns. Como um homem, parabéns. Ele tem um cargo difícil para muitos países, de maneira que está. É fácil para ele, mas nosso povo não está junto, não está levante. Também. Dijon não está esperando só para ele. Ele vem fazer milagres, não tem que estar junto e trabalhar. E poucas coisas de trabalho. Não está trabalhando qualquer tipo de trabalho que está. Eu gosto de falar um bocadinho de nosso povo, não é? Jovens de Cabo Verde. Isso está um bocadinho perdido. E para o modo daquele partido que teve 15 anos, ele assim, cajuda jovens. Maltrata jovens. Muito jovens demais. Capusta na jovem. E nós sabemos que está desenvolvendo um país de jovens. Para o modo de beijos, por exemplo, está desenvolvido. Mas na hora que está mais beijos, põe-se a fome. É jovens que está resolvido. Que cara que vou deixar para jovens? Deixar as pessoas que desanimam. Sempre em frente. E depois, se tem qualquer coisa maior, pessoas fazem manifestação. Para ficar dentro de casa. Para juntar as pessoas. 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 Para fazer manifestação. Para resolver problemas. Se esse problema. O problema de cada um. Eles mesmos poderá resolver. Gaúcho Flam, qual que é o maior problema de Cabo Verde? Corrupção. De toda maneira. Retrocínio. Bandidade. De político. Mentira. Falta de consideração para o povo. Nenhum. Que está presa solidariedade. Que é a primeira coisa que tem que fazer. Cada um. Se valor que alguém tem. Procura o seu país. Mas. Ele acaba por um modo. Gaúcho saindo do que esse povo. Não está juntas. Não está acabando. E a hora que vai feira. Não está fazendo manifestação. Não está resolvido tudo o que é. De modo que o caixão foi feito. É para alguém. De modo que o caixão foi feito. Eu. Não estou com certeza. Que é um pouco. Mas eu também. Por um motivo. Para morir o nosso povo. Para o nosso povo. E me duro no nosso povo. Então o programa de Cabo Verde é meu problema. O programa de Cabo Verde é meu problema. O pessoal foi feita. O último dia da minha vida. ainda naquele último fogo que entrará, ainda passará uma boa palavra para o povo e corda para resolver tudo o que é de Cabo Verde. Não tenho fé, mas Cabo Verde é o terceiro, aquele país que era antes e ainda melhor. E não é o terceiro, aquele país que Deus nos põe sempre afastado, é dano, tudo dia dano nos põe. Igual, sem atuar tanto alguém que está passando mal, e uma tristeza para mim, em Cabo Verde deixa-se. Se alguém, Cabo Verde faz nada, a mim está fazendo, para morrer a mim que está comi-me só. Um limba aí, se alguém flam, está visto bem, tem que ter roupa também para viste, depois sapato, alguém tem que ter comi-me, alguém tem que ter comi-me. Esse que a vida é, esse que está levando, é o fim da minha vida. Minha povo e de mim, minha raça, minha ambígua, minha turca, é Cabo Verde. É Cabo Verde, um limba aí levando-se. Qual é o maior problema de Cabo Verde? Qual é a solução para Cabo Verde? A solução é o povo mesmo que tem que estar resolvendo. O povo, ao invés de se preocupar com a vida de cada um, se preocupar com o que o vizinho tem, ou o que tem, ou aquele que lá. Põe, se alguém, vai qual, vai te diga lá, na palácio, ou na qualquer qual, no hospital, tudo qual, faz manifestação, vai te diga, resolve o problema. Quem não se ouve nem para trás, nem para nada. E se a polícia está lá, o que está lá. E a polícia também sabe, mas tem família, se cresce, tem esse ordenado. E já está recebido pouco. Está recebido pouco, então por isso mesmo, eles devem dar, e a gente tem razão de fazer manifestação para hoje, se está resolvendo. E se alguém que está a furta na alfânica, para Cabo Verde, e depois carros que não estão mandando para Cabo Verde, aquele despacho que está exagerado, que está a fazer, que pode acontecer, e não tem que estar a cabo. E se mentira no parlamento, e lá, que essa conta mentira. Agora, se bem, até outros falam em português, se o povo pode enganar o povo, como é que tem o povo que está compreendendo muito o português. Lá está tentando enganar o povo, manda transmitir-nos tudo o que está a falar. e depois ir ao hospital de Cabo Verde para melhorar, como é que ele é o primeiro passo que tem que ter a solidariedade, ir ao hospital e o crime. Que ele acaba com ele. Como é que ele é uma miséria, que ele é uma porcaria. Como é que ele se preocupa só com vocês. Se preocupa só com suas famílias, com quem é que tem, quem é que tem. Então, a maquinha que tem é só para ele. Não se põe na cabeça, mas se catarinha ou nada. A mulher preferida? É preta e aquele que entende. Cor? Cor e vermelho, por exemplo, quem gosta de. Marca? Marca, eu gostaria de gaúcho. Amigos? 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 Ou é aquele que te conta mentira, aquele que te procurou só a hora que eu tinha, e a hora que eu tinha que te chamou, acima de um monte de si? Casa? Casa normal, porque tenho muita ambição com a casa. Carro? Carro também, eu gosto de um BMW. Marca? Marca de roupa, a minha suegue, e a hora que eu saio para tal qual é outro tipo de roupa. Marca de roupa, a minha suegue, a minha suegue, a minha suegue, a minha suegue e a minha suegue. Político? Quem gosta? Quem gosta? Quem gosta é aquele que te promete e posso cumprir. Não sei que eu cumpri tudo, mas eu cumpri um bocadinho. Polícia? Polícia é aquele que te exerce esse trabalho. Tem um lá na casa verde que gosta de chorar. Tags? E... Tags quem gosta? Quem gosta? E... Capacente. Só sei que é aquele que... Não. Tags... Tags quem gosta? Só sei que é aquele que tem só no amigo de tag, mas é que é tag. Vendedoras? Vendedoras quem gosta é... É que as que te levanta, 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 é que as que gostas, é que vendedoras? Hospital? Hospital? Quem gostar é? Menos de carro verde. Gaúcho, o que é que você gosta? Mulher? Mulher é... Um que eu gosto é que as... Sei que tá... Depende de homem, de posto, ouve conselho de cada um. Talvez... Que tem conselho de para e tal. Amigos? Um que eu gosto é que as que gostam de bolso de cada um, como tem um monte que gosta. É aquele que nunca gostar é. Avião? Avião que nunca gosta mais, é aquele que não toma ele. E nunca pode gostar mais, mas nunca tem maneira de gostar mais. Nem se gosta nunca tarar ele. Ya. Político? Que os corruptos te diga a ver de que gostar é? Polícia? Que é que te maltratar alguém que gostar é? Falta de informação. Tags? O que é que você procura? O que é que você faz? E você pega alguém que mata? Alguém toma alguma coisa? O que você quer dizer? Nunca gosta também. Piscador? Piscador? Só sei aquele que está a amar. Vá buscar. Vá buscar. Aquele que também gosta. Comida? Dime que dá-nos. O que está a fazer nada? Com batata, frita, que eu não quero comer. Bebida? Bebida que nunca gosta. Chão fracal. Talvez... Nunca sabe fracal. E conforme... Deu, anda tomá-la. Trabalho? Trabalho que nunca gosta. Nunca tem trabalho que nunca gosta. Quando tem filho, tem que estar gostando de tudo para poder comer. Nem se for limpar chão ou... ...